Tua trilha, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se o português, barilheiro, dos sete mares andarilho, fosse quem salva o primeiro. A contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho, o meu olhar se enlaçasse. Ah, que perfeito coração, no meu peito bateria, meu amor na tua mão. Nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Que perfeito coração, no meu peito bateria, meu amor na tua mão. Nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Que perfeito meu coração. Te perfeito meu coração. Que perfeito meu coração. Talvez por não saber falar melhor. Imagina, talvez por não saber o que será melhor. A próxima é que meu coração. Que meu coração, teu corpo, o desejo entregue a nós. Seu amor, o que será melhor. Que perfeito meu coração. 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 Talvez por não saber falar de cor, imaginei triste ao virar de costas o último adeus. Sabe Deus o que quero dizer, obrigado por ser mesmo, cuidar de mim, tratar de mim, olhar para mim. Eu já não sei se sei o que é sentir, o teu amor não sei o que é sentir. Sim, eu falo, 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 me descei que sim, falo, 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 se eu entendo. É o amor que chega ao fim, o fim, nada assim, assim é mais fácil de atender. Eu já não sei se sei o que é sentir, o teu amor não sei o que é sentir. Sim, eu falo, 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 fal Eu já não sei se...